Saís para as pessoas que eu gosto, para a minha família, para o filho... Tipo uma ginga madeira, uma capoeira cabreira, o seu carrinho no pé é tudo que ele deseja Sair ligado na rua, a tia logo escraveja, moleque sai da minha rua, ninguém aqui te deseja A verdadeira sabiência você ainda não sabe, penso comigo enquanto faço um drop É kamikaze, já tá na base, aquele slide de backside Skate freak na madruga, os moleques marretam, se o pico é secreto você ganha a cena Melhor ficar ligeiro com sinal de alerta, a escolta logo chega, vem roubando a brisa Skate não é crime, sai daqui seu tirinho, se o pico é secreto você ganha a cena Melhor ficar ligeiro com sinal de alerta, a escolta logo chega, vem roubando a brisa Skate não é crime, sai daqui seu tirissa Por entre gaps e tracks e raps, improvisados com os moleques sem playback Faz o jet na madruga, manobrando pela rua de bombeta e moletom Com foninho no ouvido, inspirando novo som Na improvisação...